Tudo de novo, loja de roupas é assaltada em Ceilândia. Um dos ladrões se passou por cliente. Foi tudo filmado. Reportagem Maíra Guedes. As imagens são das câmeras de segurança de uma loja de roupas em Ceilândia. Mostra um jovem sem camisa chegando ao local. Ele se passa por cliente e pede para experimentar umas peças. Enquanto está no provador, o comparsa entra, mostra que tem uma arma na cintura e anuncia o assalto. Preste atenção, ele é seguido por uma mulher que está de máscara. Na sequência, o suposto comprador sai da loja com as mãos para cima. O casal permanece no comércio. Agora, a criminosa não esconde mais o rosto. Os dois mexem em prateleiras, araras, armários e no caixa. Enchem várias sacolas com mercadorias, inclusive uma mala, e vão em direção à saída. Repare no detalhe. O homem que tinha se passado por cliente, volta para ajudar a dupla a levar os produtos roubados. O assalto foi numa das principais e mais movimentadas avenidas comerciais do Setoró. O trio ficou aqui dentro da loja por pouco mais de 10 minutos. E só teve todo esse tempo para agir, porque rendeu a funcionária que estava no caixa. Os ladrões trouxeram a vítima aqui para esse canto e colocaram ela dentro do banheiro. Nesse pequeno espaço, ela ficou com as mãos amarradas e com um pano na boca. E a todo momento sofria ameaças. Falava que não era para eu ficar quieta. Acho que eles verificavam se eu realmente não estava com nada, né? Se eu fizesse barulho ou se eu gritasse que iriam me bater, que ia dar porrada. Depois que percebeu que já estava sozinha, a funcionária conseguiu se soltar e foi pedir ajuda no posto policial que fica a poucos metros da loja. Passei os dados para o policial que estava lá. Ele fez uma ligação, não sei se central deles, como é que é. E eles falaram que não tinha patrulha nenhuma aqui perto, que pudesse vir. que tinha uma ocorrência, a maioria estava numa ocorrência que teve. A dona do comércio, que foi inaugurado há apenas quatro meses, ainda não conseguiu repor as mercadorias roubadas. Eu tive um prejuízo de mais de dois mil reais. Estou esperando que peguem eles, que dê uma prensa neles e que eles não voltem mais aqui, que a gente possa continuar trabalhando. Chega cliente aí na loja, meu coração gela. Me dá um frio na barriga, todo mundo para mim já é suspeito. Quatro meses. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. De loja aberta e já está desse jeito aí. Trio invade loja de roupas em Ceilândia. Os caras entram na maior tranquilidade do mundo, rendem a funcionária e ficam por lá mais ou menos dez minutos. O prejuízo já chega aí a dois mil reais. Olha só, tem uma menina entre eles também. Ô, Magrão, a Câmara de Segurança é excelente, excelente a imagem. Vamos trabalhar com o Disque Denúncia 197 na cara desse trio aí. Segura essa moça. Essa moça é procurada pela polícia. Se você está reconhecendo ela, por favor, passe a sua informação para a polícia. A sua informação é muito, muito importante. Disque Denúncia 197. Aperta, Magrão. Vamos procurar o outro. Vai, o comparsa. Olha aí, ó. Está reconhecendo esse cara? Viu esse cara passando por aí? Ele passou na sua rua hoje de bicicleta? Pegou uma carona, andou de ônibus? Sei lá. Ele está vendendo roupa por um preço mais em conta? Quem sabe? Passe a informação para a polícia. Disque Denúncia 197. Gente, não se esqueça, a sua informação é fundamental para o trabalho da polícia. Evidente que essas câmaras de segurança com essa qualidade aí, ajuda demais a polícia na investigação também. Mas o que você vai dizer à polícia, às vezes, vale ouro para pegar esse tipo de gente. Disque Denúncia 197. Sobe!